Olá, todos. Eu sou Elza Silva. Eu sou professora de inglês. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês de número 20. E essa aula será dedicada a vocês, estudantes do sexto ano. How are you? Como vocês estão? I hope you're very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou parta, tenho cabelos crespos de tamanho médio. Os meus olhos são castanhos e uso óculos com haste vermelha e tenho estatura média. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha com calças jeans e um brinco também de pedras vermelhas, além do jaleco branco sobreposto à blusa. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de nossa cidade. Ok? E sobre o que nós vamos falar hoje? Parts of House. Vamos ampliar os nossos conhecimentos a respeito do tema Partes da Casa. Ok? What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje, né? Qual será o foco de nossa aula? Nós vamos indicar pessoas, discriminando o sujeito do objeto. E para isso necessitamos os pronomes pessoais. Além de que, vamos articular descrições de rotinas diárias do cotidiano. E para isso, vamos revisar o verbo to be no tempo presente. Ok, students? Mas, não se esqueçam de organizar o nosso caderno de inglês. Segue aí a dica. Escreva o cabeçalho colocando school, o nome da escola, student, o nome do estudante, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, e teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. E abaixo do cabeçalho, escreva, theme, tema, parts of house, partes da casa. Segue também aquelas dicas de organização, para quando você for realizar atividade de classe, o título pode ser class, exercise, atividade de casa, homework, e aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprender, doubts. Mas não deixe de tirar as dúvidas na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou sua professora da escola. Ok? E para começar o nosso tema de hoje, eu quero que vocês escrevam no caderno de inglês essas duas perguntas e respondam de acordo com seus conhecimentos. What types of house are there? Que tipos de casa existem? Você já parou para observar isso? Que nós moramos em casas diferentes? E que essas casas, elas modificam a estrutura, a arquitetura, de acordo com a cultura do local onde elas estão inseridas? Do you know to say parts of the house in English? Hoje, vocês sabem dizer as partes da casa em inglês? Então escreva em seu caderno tudo o que você sabe a respeito desses dois questionamentos. E vamos ampliar os nossos conhecimentos no decorrer da aula. Ok? Let's go! Para começar, vamos praticar um pouco o nosso inglês ouvindo e aprendendo palavras novas a partir desse vídeo. E o tema do vídeo, Name of House, Different Types of House with Petery, vai tratar justamente de um vocabulário relacionado aos diferentes tipos de casa. Então você vai visualizar a imagem e vai ouvir o nome daquela estrutura em inglês. Ok? Let's go! Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Slow Goods Activity Children's, now we learn Name of Houses Treehouse Igloo Apartment Bungalow Caravan Castle Condominium Cottage Tormentary Duplex Farmhouse Hotel Houseboat Hut Lighthouse Log Cabin Manor Motel Hotel Palace Steelhouse Tent Semi-detached Houses Mansion Villa Skycraper Container House Ok, students, então, o que esse vídeo nos mostra é justamente que nós também somos diferentes na maneira de morar. Moramos em casas que são construídas de forma diferente e a estrutura dessas casas também. E tudo isso está relacionado com a cultura local, com o modo de viver de cada povo. Ok? Então vamos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento e o nosso vocabulário sobre o tema. Home, sweet home, lar, lar, doce lar. What type of house do you live in? Em que tipo de casa você mora? Country side? Casa de campo? City house? Ou casa da cidade? Porque também há essa diferenciação. Existem pessoas que moram mais afastadas do centro da cidade, das grandes cidades. Existem também as pessoas que moram nas cidades e nos grandes centros. E o modelo, a estrutura das casas também mudam de acordo com essa localização. Ok? Home, sweet home. Lar, doce lar. Where do you live? Onde você mora? United States of America? Brazil? Bahia? Feira de Santana City? So, let's go. Vamos pensando sobre isto. Sites of house? Então vamos explorar um pouco mais esse vocabulário que mostra as várias modalidades de casas. Skycraper? Olha aqui, as imagens, né? Já são auto-explicativas. Então são aqueles grandes edifícios. Apartment? Muito comum hoje em dia, né? As pessoas morarem em apartment. House? Que são as construções mais comuns. Igloo? House made of wax. Olha, os igloos são casas feitas de gelo. E o que é importante a gente entender é que esse tipo de habitação que é construído com blocos de gelo são específicas para moradores que vivem nas regiões polares, como o Ártico e o Alasca. Vejam aqui também essa modalidade, né? O tipi. É uma espécie de tenda. Houses for nomadic groups. Então são casas para grupos nômades. E o que são grupos nômades? São aquelas pessoas que vivem permanentemente mudando de um lugar para outro. Tradicionalmente, esse tipo de moradia é feita de peles, de animais, e tem sido muito usada por alguns povos indígenas e também por nômades. Ok? Let's go. Lighthouse. Isto aqui te lembra o quê? Farol da barra. Não é verdade? Então Lighthouse é um farol. Houses for sea captains. Então são casas para os marinheiros, né? Os capitães do mar. Na verdade, o farol é uma torre que é projetada para emitir luz, e essa luz vai auxiliar os marinheiros na navegação. Adobhouse. Então, na verdade, adobhouse é uma casa de adobo e é qualquer tipo de construção feita de barro, como vocês podem visualizar aqui nesta imagem. Farmhouse. Farmhouse, né? Seria uma espécie de casa de fazenda. Farmhouse is used for farming or raising animals. Então, estas casas, né? Que são construídas em fazendas, na verdade, que são locais utilizados para a agricultura e a criação de animais. House boat is a type of float building. Então, house boat, a gente poderia assim traduzir como uma casa, um barco casa, né? Por exemplo, na nossa língua, um barco casa. E é um tipo de casa que flutua. Ela flutua na superfície da água. Existem algumas pessoas que utilizam essas casas para passeio, para o veraneio. Mas também existem pessoas que moram nesse tipo de casa, justamente porque ela vive em regiões muito alagadas. Ok, students? E por fim, os castels, os castelos, houses for kings and queens. Nós sabemos que foram casas muito utilizadas ao longo da história para a moradia de reis e rainhas. Mas ainda existem ao redor do mundo. Então, vamos voltar àquelas perguntinhas iniciais? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem esses dois questionamentos e responderem de acordo com a sua realidade. What type of house do you live in? Em que tipo de casa você mora? For example, I live in a house. Então, eu moro em uma casa. And you? Where do you live? Onde você mora? I live em Feira de Santana City. And you? Então, escreva essas duas perguntas em seu caderno e responda-as em inglês. E você pode se basear nos meus exemplos. Ok? Estou esperando vocês fazerem essa atividade. Rapidinho, ok, students? Let's go! E você pode se basear nos meus amigos. 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 E aí Ok, estudantes, então Então, a primeira pergunta What time of house do you live in? Em que tipo de casa você mora? Eu disse para vocês que eu I live in a house Eu moro em uma casa Mas vocês podem substituir aqui Caso, por exemplo, vocês moram em um apartamento I live in an apartment Já no que diz respeito à segunda pergunta Where do you live? Onde você mora? Então, eu optei por falar o nome da cidade I live in Feira de Santana City Eu vivo na cidade de Feira de Santana Mas se você não mora em Feira de Santana Você substitui o nome da cidade Ok? Ou você pode dizer I live in Brazil Eu moro no Brasil I live in Bahia Eu moro na Bahia Ok, estudantes? Vamos continuar Porque nós temos muito a aprender hoje Let's go Eu quero que vocês observem Essas frases que estão espelhadas na tela Principalmente para essas palavras que estão destacadas de vermelho Ok? Am Is Vocês se lembram que palavras são essas? Então vamos tentar compreender essas frases em inglês junto comigo? Let's go Nós temos aqui uma pessoa que está se apresentando para todos nós I am Betsy Clark I am an English teacher Eu sou Betsy Clark Eu sou uma professora de inglês Like me, of course Como eu, é claro Então vejamos aqui estes exemplos An apartment Is An American term For a home where you live Um apartamento É um termo Americano Uma palavra Uma expressão americana Para uma casa Um lar Onde você mora Então vejam que a palavra Apartment É um vocabulário específico Do inglês americano A flat Is the British English version Of an apartment Então apartment Flat É uma modalidade de casa A mesma modalidade de casa Porém no inglês americano Falamos apartment No inglês britânico Falamos flat Ok? Então um flat É um Uma versão Um termo Do inglês britânico Para apartamento Ok students? Let's go Eu quero que vocês continuem Observando A tela espelhada Mas com foco Nas palavras Que estão de vermelho Primeiro nós vimos Am Depois Is E agora Are Am Is Are Let's go Castles Castelos Castelos São Prédios Antigos Casas Antigas Edificações Há várias maneiras De a gente traduzir isso aqui Antigas E grandes Condomínios Are Very Popular In Bangkok And Very Popular In Brazil Too E muito popular Aqui no Brasil Também Os condomínios Então vamos agora Revisar Sobre estas palavrinhas Que eu pedi para vocês Observarem Am Is Are Let's go Students Vejam Que aqui eu espelho Para vocês O simple Present Of verb To be Então o presente Simples Do verbo To be E este verbo To be Para a nossa língua A gente traduz Como o verbo ser Eu sou Tu és Ele é Nós somos Vós sois Eles são Ou elas são Ou o verbo estar Eu estou Tu estás Ele está Nós estamos Vós estáis Eles ou elas estão Aí às vezes o aluno fala Ai pronto Vamos estudar Verbo to be De novo Mas por que de novo? Dada a importância Desse verbo Na língua inglesa Inclusive Em outras formas verbais Que vocês vão estudar Futuramente Vocês irão observar Que o verbo to be Ele é utilizado Como verbo auxiliar Por isso é importante Que a gente garanta Essa aprendizagem Em primeiro lugar Precisamos nos apropriar Dos subject pronouns Ou seja Dos pronomes pessoais Let's go E esse pronome Ele é considerado Um pronome neutro É um pronome impessoal Por que ele não se refere A uma pessoa específica Porque o he Ele é utilizado Para pessoas do sexo masculino She Feminino E o it Ele é neutro Ok student? Então por exemplo Nós podemos utilizar O pronome it Para nos referirmos a It is raining At my mom's home Está chovendo Na casa de minha mãe It is raining Today Hoje é quarta-feira Então veja Que eu não me refiro A uma pessoa específica Primeiro exemplo Eu me refiro A um fenômeno da natureza E no segundo caso A um dia da semana Ok? Let's go Temos também We Nós E they Eles Ou elas Agora resta-nos saber Qual a forma do verbo To be Que vai concordar Com cada pronome Des Então vejam I Am You Are He She It Is We And They Are I Am Beautiful Eu sou Bonita Observem que aqui ao lado Eu tenho uma contract form Ou seja A forma contrata E esta forma contrata Ela é muito mais utilizada Em situações de Conversação Informal Ou se você for escrever um texto Também Informalmente Em situações em que Não se exige que a gente Siga Rigorosamente As regras estabelecidas Pela gramática De uma língua Então observe que a forma contrata Você simplesmente Substitui a vogal Do verbo to be Por esse sinalzinho Que a gente chama de Apóstrofe You are the best You're the best Você é o melhor Ou vocês são os melhores Porque nós já vimos Que em you Eu posso utilizar Tanto para o singular Quanto para o plural E isso vai depender Do contexto No qual O pronome está inserido So He has bills His bills Ele está ocupado She is a student She is a student Ela é um estudante It is a cat It is a cat É um gato We are here We are here Nós estamos aqui They are at school They are at school Eles ou elas estão na escola Ok? Let's go Nós vimos agora Frases afirmativas Nós estamos afirmando Alguma coisa Mas é possível também Negar Para negar Algo Utilizando o verbo to be Apenas vamos acrescentar A partícula Not A flat Is not the British English Version of an apportment Então um flat Não é Uma versão Do inglês britânico Para apartamento Observem que Is not É o inglês formal Eu posso também fazer A forma contrata Dessa expressão negativa Em vez de Is not Eu posso utilizar Isn't A flat Isn't The British English Version of an apportment Então como eu disse antes Um flat não é Uma versão do inglês britânico Para apartamento Observe que também Existe a forma Are not Do verbo to be E are not Pode também ser utilizado Na sua forma contrata Aren't Castles Are not Large buildings Castelos não são Edifícios grandes E da mesma maneira Aqui porque nós Traduzimos Exatamente igual A única diferença É que você Em situações Em que você usa o inglês Mais formalmente É adequado Você utilizar A sua forma normal Is not Are not Mas em situações De informalidade Você pode usar A forma contrata Isn't Are not Ok students Mas temos um pouco Mais a aprender Sobre isso E quando nós Fomos elaborar Questions Perguntas Vejamos então Este diálogo Good morning Are you a student? Yes I am Where do you live? I live In Salvador Ok students Repeat please A secretary A secretária Está entrevistando Um candidato Então ela pergunta Ou melhor Ela cumprimenta Primeiro Utilizando Good morning Bom dia Are you a student? Você é um estudante? Observe que Para fazer a pergunta Nós vamos inverter Os termos Se na afirmativa Primeiro Você tem um sujeito Que pode ser representado Por um nome Ou por um pronome Logo depois O verbo to be Mas na interrogativa Você vai inverter Primeiro o verbo to be Depois o sujeito Da oração Que neste caso Aqui é o pronome You Are you a student? Você é um estudante? Então ele responde Yes I am Sim Eu sou I'm Ronald Clark E ele se apresenta Eu sou Ronald Clark Ok? E a secretária Pergunta Where do you live? Onde você mora? I live em Salvador Eu moro em Salvador Ok? Did you understand? Vocês entenderam? So Let's go Vamos estudar um pouco mais Sobre este assunto Através de uma atividade interativa Just a moment please Students Let's have fun Então vamos nos divertir agora E aprender um pouco mais do inglês Então vocês já sabem Que essas atividades interativas Vocês podem respondê-las quantas vezes achar necessário para aprendizagem E o link estará sempre disponível no canal da Seduc no YouTube Parts of the house Parts da casa Então vocês tem aqui um questionário de múltipla escolha com o tempo E linhas de vida e uma rodada de bônus para a gente se divertir Ok? Quiz Show Então vamos fazer agora essa atividade E ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos a respeito do tema da aula Parts of the house Aqui nós temos uma picture Uma imagem E devemos fazer a opção do vocabulário adequado Então Catch or bedroom Bedroom Quarto Let's go Number two Living room Or bathroom Living room Sala de estar Number three Número três Let's go Car Ou garage 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 Garagem Número quatro Mas antes nós temos um bônus Vamos tentar pegar aqui Two hundred points Oh Fifty points No problem Mas nós conseguimos um bônus aí de cinquenta pontos Let's go Number four Bathroom Ou bedroom Bathroom Banheiro Number five Bedroom Or dining room Dining room Sala de jantar Número seis Número seis Olha aqui Garage Ou garden Garden It's a beautiful garden Né? Um jardim muito bonito Ok Student A nossa pontuação só cresce Let's go Bônus Vamos tentar agora Fazer duzentos pontos Help me please Ajudem-me por favor Ok Two hundred points So Laundry area Or you are Lavanderia Agora nós temos alguns questionamentos A place where you can watch TV and sit down on the sofa Então city room é um lugar onde nós podemos assistir TV e nos sentar no sofá Ok Next one Number nine Número nove The place where you can sleep on your bed Então bedroom é um lugar onde você pode dormir em sua cama Ok O quarto Of course Next one Próximo Olha aí Bones round Vamos tentar novamente duzentos pontos Two hundred points Here Ok E a nossa pontuação students só cresce Number ten Número dez The place where you can cook Então lugar onde você pode cozinhar Bathroom or kitchen Kitchen Cozinha Onde você pode estacionar o carro Carriage Garagem Ok students Chegamos então ao final do nosso quiz show E vamos conferir a nossa pontuação Nós fizemos One thousand nine hundred seventy eight points Mil novecentos e setenta e oito pontos Estão vendo como o trabalho de equipe funciona bem? Então aqui vocês podem Depois Exibir as respostas E novamente Observar Cada imagem relacionada ao vocabulário E treinar um pouco mais a respeito dos questionamentos Que nós fizemos para praticar as partes da casa em inglês Ok So Let's go Eu deixo agora para vocês O desafio de todas as aulas Não é verdade? Let's practice students Vamos praticar Observem bem o que é que eu quero que vocês façam Para treinar um pouquinho O que nós aprendemos hoje Agora é a sua vez Faça um desenho bem bonito Da casa de seus sonhos E depois identifique Em inglês é claro De que forma esta casa está dividida É só você retomar um pouco aquele jogo Que nós fizemos Que ele vai te orientar em relação ao vocabulário Caso você não tenha acesso à internet Você pode utilizar um dicionário físico Ou um livro de inglês que tenha o assunto Ok? E tenho mais um desafio para vocês Vocês sabiam Que hoje Existem Arquitetos que estão projetando Novos modelos de casa para o futuro? How will the house of the future be? Então como serão as casas do futuro? Deixo esse questionamento para vocês responderem Façam pesquisas Nos materiais que você tem acesso E escreva E mostre para os seus colegas Para os seus professores A sua descoberta E eu peço também para vocês Que terminem a aula de hoje Com esta frase Home is where the heart is Então o lá É onde o nosso coração está Ok, students? Bye See you next class Thank you for today Obrigada por hoje 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 Obrigada por hoje